Música No bloco anterior a gente conheceu o roteiro turístico, sabores e cafés da colônia, de picada a café. No parque municipal Jorge Con, a agricultora Louresci produz as cucas do parque em fornos de barro. Juntamente com a Elisete, extensionista do município, nós aprendemos a fazer a cuca de uva com açafrão. Música Nós estamos na antiga cozinha da propriedade da família Kuhn, onde atualmente a Louresci, que é agricultora aqui no município de Picada Café, produz e comercializa as cucas nos finais de semana para os visitantes aqui do parque, né Louresci? É isso aí mesmo. A gente está trabalhando todos os finais de semana, sábados e domingos e feriados, então, produzimos pães, cucas e biscoitos. Para quem quer nos visitar, sempre temos cuca e pães quentinhos, bem na hora, saindo do forno de barro, para quem quiser provar essas delícias. E Louresci, vocês também têm um projeto de uma agroindústria, né, na tua propriedade. Como é que está esse trabalho? É isso aí. A gente está trabalhando com a agroindústria agora, ela está em fase de acabamento, então, a gente ano que vem pretende trabalhar lá com os pães e cucas e biscoitos, trazendo tudo o que é melhor que a natureza nos oferece, o que a lavoura tem para nos dar. Produtos mais orgânicos, mais naturais, para que tenhamos um bom sabor nas cucas e nos pães. Bom, e hoje a gente vai aprender a fazer uma receita de cuca de uva com açafrão. E essa receita surgiu mais ou menos sem querer, né, Louresci? Conta para nós um pouquinho dessa história. É, na verdade, foi um erro que a gente teve, né, que a gente queria fazer um pão e acabou errando no açúcar. Acrescentamos demais açúcar e não daria para fazer o pão. Então, a gente entrou em contato com a Elisete da Imater para nos instruir como fazer uma cuca. Então, a gente fez a cuca de açafrão e ficou muito gostosa. E hoje estamos aqui com a nossa receita de cuca de açafrão. E a gente está aqui com a Elisete, que é extensionista aqui da Imater do município, que tanto auxiliou a Louresci no início, né, no ensinamento, aí para ela aprender a fazer as cucas. E hoje está aqui com a gente mais uma vez para nos ensinar esse passo a passo dessa receita. Temos aqui no município, então, a tradição da cultura germânica de produzir e de consumir várias cucas. E com esse episódio que aconteceu com a Louresci, já que há bom tempo faz as cucas e os pães aqui no parque, aconteceu esse equívoco aí na quantia de açúcar. Então, ela nos procurou e nós fomos buscar uma receita que pudesse justamente aproveitar o açafrão, ou a também chamada cúrcuma, para ter esse ingrediente dentro da nossa receita de cuca, em função até dos grandes benefícios que ela nos traz para a saúde. Então, a receita deu muito certo. E a gente vem aqui compartilhar com vocês, então, o passo a passo de como fazer uma cuca de uva com açafrão. E a cuca é uma receita sempre muito solicitada entre os telespectadores do Rio Grande Rural. Elisete, ela é também muito forte, muito importante na cultura alemã, né? Por que toda essa importância da cuca? Olha, quase dá para se dizer que ela tem o poder de resgatar muito a questão da memória afetiva. E ela vem de geração para geração e, com o passar do tempo, as pessoas não querem deixar de fazê-la. Então, a nossa intenção hoje também é mostrar como você pode fazer em casa a sua cuca de maneira simples e fácil. Para fazer a cuca de uva com açafrão, você vai precisar de Duas xícaras de açúcar, duas colheres de sopa de banha derretida, Duas colheres de sopa de manteiga derretida, Raspas e suco de uma laranja, Uma colher de sopa de açúcar de baunilha ou uma colher de chá de essência de baunilha, Noz moscada ralada a gosto, Uma colher de chá de erva doce, Farinha de trigo até chegar ao ponto de massa macia, mais ou menos 1,5 kg, E recheio a gosto. Para fazer a cobertura de farofa, você vai precisar de Duas colheres de sopa de açúcar, Uma colher de sopa de banha ou manteiga, Uma xícara de farinha de trigo, Raspas de laranja, Uma colher de chá de açúcar de baunilha, E uma colher rasa de chá de canela moída. No preparo da nossa cuca, alguns cuidados são muito importantes. Por exemplo, o primeiro passo, que eu sempre recomendo, É que a gente prepare o fermento antes de começarmos a amassar a nossa cuca. Vou utilizar três colheres de sopa de fermento, que já está medido aqui nesta xícara, Fermento biológico, nesse caso, a gente utilizou, e eu recomendo também, Utilizar fermento especial para massas doces. Então agora, nós preparamos primeiro o que eu chamo de esponja, Que é muito importante para a fermentação da nossa cuca ser mais acelerada. Então eu acrescento aqui, Aqui eu já misturei uma xícara de leite, Com meia xícara de água quente, para que essa temperatura fique morna. E vou colocar aqui sobre o meu fermento. Na composição então da esponja. Essa quantia de leite aqui, e de água, já é do total que diz na receita. Uma xícara e meia de água, uma xícara de leite. Agora eu vou colocar um pouquinho de farinha aqui, Para facilitar essa fermentação. Vou misturar bem. É importante fazer também, esse preparo dessa esponja, Porque como o fermento é granulado, Se eu colocar ele direto na massa seca, Em cima da farinha, Por mais que eu vá sovar essa massa, Ainda assim, lá no final, Eu vou visualizar as bolinhas do fermento. E vou ter dificuldade com o crescimento do mesmo. Aqui eu coloquei então, três colheres bem cheias de farinha de trigo. E vou deixar reservado então, Até que eu vou preparar agora, Os demais ingredientes da minha cuca, Esse fermento então, Vai ficar aqui, Fermentando. Eu recomendo também, Que se bata os ovos, Os quatro ovos que diz lá na nossa receita, Com duas xícaras de açúcar, Eu recomendo que se bata na batedeira. Porque nós vamos fazer, A nossa massa sovada à mão. Então esse processo de bater os ovos com açúcar, Vai nos dar uma leveza a nossa massa. Então aqui está batido os ovos e o açúcar, Que eu vou acrescentar aqui sobre a farinha. E agora, Enquanto ainda o nosso fermento está crescendo, Eu vou acrescentar aqui, A nossa massa, Os temperos. Vou utilizar baunilha, Erva doce, Uma colher mais ou menos de chá de erva doce. Vou raspar uma casca de laranja aqui, Na nossa massa. Esse é um diferencial muito interessante, No sabor da nossa cuca caseira. E agora vou acrescentar o suco dessa laranja, O que vai dar também, Um sabor muito especial para a nossa cuca. Precisamos uma porção de sal, Para acentuar o sabor também. Ainda nos temperos, Eu gosto muito e recomendo, Usarmos a noz moscada. A noz moscada também acentua o sabor das receitas, E pode ser usada a gosto. Sempre preferencialmente, Que seja em bolinhas, Porque é mais gostosa, Do que a que a gente já compra em pó. Agora nós vamos acrescentar as gorduras. Primeiro, A manteiga, Duas colheres de sopa de manteiga, Além da manteiga, Nós vamos utilizar banha. Duas colheres de sopa também, De banha derretida. Agora nós vamos então falar sobre o nosso ingrediente e o diferencial da nossa cuca, Ou seja, O açafrão. Esse açafrão, Ele foi colhido na propriedade da Louresci, Ela cultiva ele, E na nossa receita, Ele poderá ser utilizado de diversas formas. Ou seja, No mercado é comum a gente encontrar o açafrão em pó, Ou o cúrcuma em pó, Tanto faz. Se você não tem acesso a ele como raiz in natura, Você pode usar ele em pó. E como nós vamos preparar ele na nossa receita, Nós vamos descascar, Nós vamos ralar, E liquidificar aqui, Já tenho essa mistura pronta. Como eu precisava uma xícara de água, Então eu já descasquei, Ralei, E liquidifiquei, Duas raízes assim, Que equivalem também, Como está na receita de vocês, Cinco colheres de sopa, De açafrão, Ou cúrcuma ralado, E liquidificado aqui, Com uma xícara de água quente então. Por que água quente? Porque vai realçar a cor dele, E o sabor do açafrão, Que é o ingrediente, Hoje, Principal na nossa receita. Então eu acrescento aqui a massa, A cúrcuma liquidificada, E agora, Eu começo a mistura, Lembrando que, Não posso esquecer do meu fermento, Que agora está aqui, Por isso então, Dizer fazer a esponja, Porque está aqui, Bem esponjoso então, Esse nosso fermento, O que vai, Ganhar, Tempo de fermentação, Vou acelerar o processo da fermentação, Quando eu fizer essa esponja, Acrescento então, Aqui na minha massa, Começando a incorporar então, A farinha, A nossa massa, E ao final dessa receita, Conforme vocês tem ela aí, Eu vou conseguir obter, Quatro cucas, Vejam só que cor bonita, Que está nessa nossa massa, Então além dos benefícios, Para a saúde, Que são, Especialmente, A questão, De ser um antioxidante, A cúrcuma, Ou açafrão, Ou seja, Prevenir o envelhecimento, Das células, Então ele além, Desse benefício, Muito interessante para a saúde, Ele nos dá, Esse espetáculo aqui, De cor, Na nossa massa, Como um corante, Natural então, Acrescento mais farinha, Até o ponto, De eu conseguir sovar, Essa massa, Eu comecei basicamente, Com 200 gramas, De farinha, E vou colocando ao ponto, Mas esse ponto, Também pode ser, O gosto de vocês, Se vocês quiserem, Fazer uma massa, Mais macia, Ou seja, Uma cuca de massa batida, É só acrescentar, Menos farinha, Essa aqui, Nós vamos fazer, Sovada, Que nós queremos, Colocar o recheio, E enrolar ela, Então nós acrescentamos, Um pouco a mais de farinha, E quem tem cilindro também, Que o cilindro, Que possa cilindrar a massa, Também pode cilindrar, É muito comum, As pessoas terem, O cilindro em casa, Então é muito, Ela fica, Uma cuca, Muito mais leve, Mais suave, Cilindrando também, Então pode ser, Cilindrada também, A cuca, E agora nós vamos, Deixar ela, Então em crescimento, Até que ela, Dobre de volume, Então aqui eu já estou, Com a minha massa, Bem crescida, Hora de colocar ela, Nas formas, Então agora, Vou abrir essa massa, Novamente, Em duas, E vamos, Rechear a nossa cuca, Para isso, A Lorecy, Vai falar um pouco, Como que ela, Preparou, O recheio, Da nossa cuca de uva, A gente tem aqui, O recheio da uva, Que a gente ferveu, Na verdade, A gente não precisa, Comprar geleia de uva, Ou coisa parecida, Para fazer o nosso recheio, Quem tem, A uva em casa, Pode congelar, Na época da uva, Você pode congelar, Muita uva, Então a gente, Congelou a uva, No início, Na época da uva, A gente congelou, Para poder produzir, Nossa cuca, Como a gente fez, A nossa geleia aqui, A gente só ferveu, A uva, Com um pouquinho de água, Com meia xícara de água, E açúcar, Então depois, A gente peneirou, Essa uva, E acabamos fazendo, Essa geleia aqui, Olha que maravilha, Nesse caso, Para facilitar, A gente enrolar, A nossa cuca, Uma vez que ela, É uma cuca sovada, Que é sinônimo, De cuca enrolada, A gente engrossou, Um pouco ela, Né Lorecy, Usando o amido de milho, Então além, De cozinhar a uva, Colocar o açúcar, E um pouco de água, A gente engrossou ela, Com um amido de milho, Isso só para facilitar, Aqui que ela seja enrolada, Esse processo mesmo, É só para facilitar, Enrolar, Mais fácil aqui, A nossa cuca, Vai dar um contraste, Muito lindo, Como vocês podem ver aqui, Dessa cor da uva, Com a cor do açafrão, Ou da cúrcuma, Colocando então, A cuca recheada, Na forma, Novamente, A gente espera crescer, Até dobrar de volume, Enquanto esperamos, A nossa cuca crescer, Nós vamos preparar, A farofa, O que a gente vai utilizar, Para fazer a farofa, Duas colheres, De sopa de farinha, De trigo, Uma colher, De sopa, De banha, Ou manteiga, Ou nata, Pode ser qualquer um dos três, Colocamos, O nosso ingrediente, Sempre, Indispensável, A raspa de laranja, De preferência, Laranja comum, Mas qualquer laranja, Que você tiver, E colocamos também, Açúcar, Isso aqui, É uma colher menor, Mas duas colheres, De açúcar, De sopa, Já seria suficiente, Para a quantia, Que eu vou precisar, Para, Para colocar a farofa, Por cima, De toda a nossa receita, Ou seja, Quatro cucas, Açúcar de baunilha, Também, A gosto, Vou colocar uma colherinha, De açúcar de baunilha, E vou colocar também, Uma pitadinha, Assim, Uma colher rasa, De chá, De canela moída, Assim fácil, O preparo, Que vou misturar, Assim mesmo, Com a mão, Formando, A nossa farofa, Para grudar, A farofa, Nós precisamos, Alguma coisa, Que grude, Que vá grudar, Segurar a farofa, Aqui em cima, Da nossa cuca, Uma sugestão, A que nós mais usamos, É a questão, Do ovo batido, Para colocar, Sobre ela aqui, Colocamos aqui, Sobre, A cuca, É a hora, De eu levar, A minha cuca, Para o forno, Levamos a cuca, Ao forno elétrico, Então, A 180 graus, Por aproximadamente, 35 minutos, E nós chamamos, Aqui, Toda a equipe, Que está nos acompanhando, Nesse dia de gravação, A Francielle, Que é filha da Louresci, O Rafael, Extensionista, Também aqui, Da Emater, De picada café, E a nossa estagiária, Caroline Tidra, Tem também o Paulo, Que está atrás das câmeras, Mas também vai provar, Essa cuca aí, Né, Elisete? Vamos lá, Então, Está aí, Ellen, Uma cuca, Bem diferente, Daquelas, Tradicionais, Que estamos acostumados, É verdade, Marco, E a cuca, Sempre faz muito sucesso, Lembrando que, As nossas receitas, E as reportagens, Estão no site, www.emater.che.br, E também no endereço, youtube.com.br, Emater RS, E você, Pode assistir o programa, Através do endereço, tv.emater.che.br, E se você, Também tem alguma pergunta, Ou sugestão, Ou quer mandar um recado, Para a gente, Anote aí o endereço, O endereço é, Rio Grande Rural, Caixa Postal, 2727, Porto Alegre, RS, CEP, 90150, 053, E o e-mail, Ergrural, Arroba, Emater.che.br, Está terminando mais uma edição, Do Rio Grande Rural, Obrigada pela companhia, E até o próximo programa, Tchau pessoal, Tchau, Tchau. E o agricultor, Tu és o grande, Plantador da nova moça, Que sonhamos, Luiz.